Olá pessoal, vaza áudio da produção com informações privilegiadas do Grupo A. E hoje eu quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Logo após a eliminação da roça, Vini voltou para a sede. Vini chamou seu grupo com urgência e contou tudo o que aconteceu no intervalo da programação. Vini disse que vazou um áudio da produção. Vini disse que esse áudio era da apresentadora Adriane Galisteu e que ela estava questionando sobre o Léo Dias ter feito uma matéria sobre as ameaças que Lucas fez para a Shai. Vini disse que Adriane Galisteu falou que Léo Dias estava expondo essa atitude de Lucas e que isso estava se repercutindo muito mal aqui fora e que eles estavam tentando fazer um jeito para que isso fosse abafado. O Grupo A ficou totalmente chocado com essa informação. Não só eles, mas também os internautas aqui fora, que ficou totalmente chocado. Uma coisa a gente já percebemos, que existe muita manipulação na Fazenda 14 e agora foi uma confirmação de Vini expondo tudo o que foi vazado em áudio da produção. Vini foi o único que ouviu o áudio da produção, com informações privilegiadas, já que eles lá dentro não sabiam que isso repercutiu muito mal as falas de Lucas para a Shai, mas que agora eles podem fazer um novo posicionamento perante isso, já que eles sabem que aqui fora não foi nem um pouco legal essas ameaças de Lucas contra a Shai. Isso prova mais uma vez a manipulação do reality. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse áudio vazado da produção da Adriana Galisteu falando sobre Léo Dias expor a ameaça de Lucas contra a Shai. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Tchau.